Olhando um pouquinho novamente para esse processo de inovação e startup, grandes empresas, para um processo de inovação aberta, Eduardo, somente uma startup e uma grande empresa são suficientes para um processo assim? Você, ah, vamos fazer um matchmaking aqui, um Tinder entre startup e grande empresa? Não, não dá, porque você precisa de um processo. Você precisa que a empresa consiga absorver aquilo que vem da inovação aberta. Você precisa de um novo produto que está vindo através de uma startup. Cara, como é que o seu público interno vai reagir com isso? Como é que você... Cara, existem tantas oportunidades que existem dentro da própria grande empresa nisso. Há um momento em que você trabalha a cultura de inovação dentro da empresa, e você consegue, primeiro, abrir a cabeça das pessoas para essas inovações e, segundo, elas também proporem soluções para os problemas que elas vivem no dia a dia e também podem, daí, aderir a esse novo momento que a empresa vai passar a viver. Porque uma grande empresa, quando entra em um programa de inovação aberta, ela participa, realmente internaliza isso, ela quer viver aquilo, cara, todo mundo muda. Você vê um aumento de performance geral nas empresas, né? Por causa disso. Então, não adianta só, assim, fazer o matchmaking, ah, que legal, uma grande empresa que está investindo numa startup, porque depois vai virar, ah, os meninos da inovação, olha os caras chatos ali, olha os bonitão que aparecem no jornal. É esse tipo de coisa que acaba virando, fica um tom, inclusive, pejorativo. Você pode, inclusive, piorar a situação das coisas, né? Sim. Então, por isso que realmente não pode ser simplesmente um matchmaking bonitão, um levar para jantar ali que não vai dar certo, não. Precisa ser mais aprofundado o negócio.